salve rapaziada do nosso canal Toninho vlog rapaziada e moçada também o seu desempenho quando falo rapaziada é no geral certo é pessoal estou acabando o almoço aqui dá para ver aí finalzinho né filézinho de frango aqui um suquinho de limão né mano é vim rapidinho para casa tô suado aqui mas já tem que comer e ir para rua de novo né para fazer um mais um serviço é nesse vídeo de hoje eu creio que já devo ter falado sobre isso aqui no nosso canal certo sobre o cuidado que você tem que ter para fazer o carregamento principalmente de eletrodomésticos né não que o seu cuidado seja menor com outros itens mas os eletrodomésticos é o que o pessoal gosta de ter mais cuidado ali nessa questão tá quando eu envio o orçamento para o cliente é só para vocês entenderem eu passo sempre um valor com a proteção né de repente já entro um plástico bolha né um filme stretch ali para proteger é eu passo informações para o cliente né o valor é x com a proteção na geladeira né já incluso o ajudante incluso é o cara fala não então essa proteção não vai precisar o seu ajudante não precisa já tem outra pessoa aqui então aí a gente vai dar uma reduzida no preço tirando essas proteções tá então muita gente fala não não precisa de proteção não o caminhão não é fechado dá para dar para trazer assim mesmo só que aí você tem que tomar os cuidados né para não tomar um prejuízo né então gravei um vídeo mostrando para vocês basicamente como que eu faço não é nada fora do comum é bem simples qualquer pessoa pode fazer isso é só ter paciência e aí eu mostrei para vocês aí de forma bem prática né como você pode se precaver de possíveis reclamações de clientes de itens que já foram comprados usados tá aquele item que você vai fazer aquele carretinho rápido busco uma geladeira aqui o fogão ali uma máquina gelada beleza então acompanha o vídeo enquanto isso vou acabar meu frangão aqui no fim falou rapaziada sabe rapaziada estamos aqui fazendo uma retirada de geladeira eu quero dar um alô para vocês aí estão dentro do condomínio aqui né como vocês podem ver é importante antes de você carregar o item você verificar todas as imperfeições que tenham certo bate foto e já envia para o cliente mesmo que seja pelo whatsapp informando que tem os detalhes né como vocês podem ver ver tem risco aqui batidinha aqui várias marcas né de risco que é mais aqui ó risco aqui aqui risco também então interessante você faça uma vistoria detalhada no item né para quando você fizer o transporte chegar lá vai ficar aquela palavra né a pessoa fala que não tinha nenhum detalhe né a pessoa que vendeu ea pessoa que recebeu fala que também quando foi comprar a pessoa também não informou que tinha nenhum detalhe que é importante você fazer essa vistoria pessoal total aqui no item antes de levar embora certo importante ainda se tiver espaço você faz o essa avaliação dentro da do apartamento da pessoa da casa da pessoa lá já para não tomar prejuízo tá porque se você não fizer essa avaliação cliente reclamar você vai ter que arcar com os custos deles então fica a dica aí bora trabalhar é rapaziada lá vamos com a geladeira monstra né com que ela vai inclinador não coloquei várias várias trava né o tiagão aí já anda com um monte de trava né pra fazer os trampos dele eu coloquei mais uma minha aqui já só pra dar uma força e aí nós vamos com o geladeirão aí mano estamos aqui na lapa vamos agora sentido tá bom da serra beleza rapaziada então fica a dica aí o videozinho rápido chegamos para descarregar aqui mano o trampo já era para ter acabado maior ela ó aí atrás de um jogado ajudante morto ela não passa aqui na escada velho tá bem ó não passa nesse vão geladeira bem largona aí nós estamos tem e aí vai ver se consegue a chave desse portão aqui para passar ela por dentro da garagem e já vai sair naquele portão ali vamos ver né bom de qualquer forma né mano vamos aguardando aqui para fazer a entrega beleza rapaziada então a Legenda Adriana Zanotto